Música Presidente da Federação Futebol Timor-Leste, Francisco Jerônimo da Costa, Hattete, cancelamento da equipa Seleção Nacional Sub-16 para participar em jogo de qualificação Copa Asia Sub-17, tamba etiqueta e avião full-in-caro. Futebol Timor-Leste, Francisco Jerônimo da Costa, Hattete, informa assunto do jornalista Sira, que é o encontro do primeiro-ministro Tauru Matanruak e a residência na segunda-feira semana. Francisco Jerônimo Hattete, equipa Seleção Nacional na Rua Nulo Racing Tolo, o SISUP Sanulo Racing Nen, antes de ser preparado para participar em jogo de qualificação Copa Asia. O Sanulo Racing Rito e a Tazakistã e o Rua Nulo Racing Rito, full-in setembro, retando a cancelamento da federação Futebol Timor-Leste e atingi o horário da Loro Craig horas Timor-Leste. Francisco Jerônimo da Costa, equipa Seleção Nacional Sira, atingi a cancelamento tamba etiqueta e avião full-in-caro, comandante Rihun Atos Ida Walunulu Racing Rua, Rihun Atos Ida Walunulu Racing Rua, Rihun Atos Rua Senulu, Federação Força Lato Atos Sosa Tiqueti. Temos na Rua Nulo Racing Rua, Rui Atos Ida Walunulu Racing Rua, Rihun Atos Ida Walunulu tem que ir à cotação. Eu vou explicar bem, mas a audiência vai ser a cotação que se demoraram. A gente se lembra a cotação. A cotação não é mais que a cotação não é mais normal. A cotação não é mais que a cotação não é mais. O preço não é as outras que elas. 200 e tal mil dólares, 180 mil dólares. Então, nós estamos tendo que ir à cotação. Então tem que ser realista. Primeiro, pessoas têm contato com a cotação e a cotação não é mais normalmente. Primeiro, o diabo tem que ser de segurança. A cotação não é mais. Só nos governos não têm que ser de segurança. Certamente sua Castle Herren, e a cotação não é mais colocando a gestão. E se eu terminar, A equipa seleção nacional, o sub-17, deve ter cancelamento do FIFTL para participar da qualificação da Copa ASEAN. Sub-17, em Tazakistão, envolve jogador que não é o Ronaldo Reisintolo, oficial 9-8, no treinador 9-8. David Gonçalves, XMN.